Salve, salve galera, Luiz na área em mais um vídeo para o Udo Tech E hoje vai rolar um rápido comparativo das principais diferenças entre o Redmi Note 5 e o Mi A2 Afinal, qual é o melhor? E assistindo esse vídeo para que você não esqueça, já deixa seu joinha nesse vídeo Compartilha nas redes sociais E quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo aqui do canal E para quem deseja importar um desses aparelhos da China, não deixe de conferir a descrição desse vídeo Onde eu mantenho atualizados links com ofertas e cupons de desconto para esse e diversos outros aparelhos Então não deixe de acessar e salvar em seus favoritos e aproveitar Então galera, cá está o Redmi Note 5 e o Mi A2 Dois aparelhos bem parecidos aí fisicamente que possuem excelente custo-benefício E para quem deseja comprar um desses aparelhos, sempre fica a dúvida aí de qual comprar Quais são as suas diferenças Então, para ajudar você nesse desafio, vou relacionar 5 das principais diferenças desses aparelhos Na minha opinião, para que assim você possa tirar suas dúvidas e decidir qual é o melhor aparelho Para o seu perfil de usuário com o dinheiro que você pode gastar Primeira diferença, ROM A primeira e maior diferença fica por conta da ROM Afinal, o Mi A2 vem rodando o Android One Já o Redmi Note 5 traz a ROM MIUI da Xiaomi Aliás, o aparelho já está recebendo automaticamente a atualização do MIUI 10 Que traz inúmeros novos recursos para o dispositivo Segunda diferença, bateria O Mi A2 traz uma bateria de 3.010 mAh contra uma bateria de 4.000 mAh do Redmi Note 5 Terceira diferença, processador O Redmi Note 5 vem equipado com Snapdragon 636 Já o Mi A2 traz um Snapdragon 660 Com isso, o Mi A2 tem um desempenho um pouco superior No AnTuTu, o Redmi Note 5 marca pouco mais de 109 mil pontos Contra 131 mil pontos do Mi A2 Quarta diferença, câmeras Enquanto o Redmi Note 5 vem equipado com uma câmera frontal de 13 megapixel E traseiras com 12 e 5 megapixel O Mi A2 traz câmeras mais poderosas Sendo a frontal com 20 megapixel E as traseiras com 20 e 12 megapixel Quinta diferença, expansão de memória O Redmi Note 5 traz bandeja híbrida Que suporta expansão de memória com microSD Já o Mi A2 não traz a possibilidade de expansão de memória Então galera, essas foram as 5 principais diferenças entre os aparelhos na minha opinião Mas claro que existem outras pequenas diferenças Como a questão da entrada 3.5mm que está presente no Redmi Note 5 E não está presente no Mi A2 Porta USB tipo C no Mi A2 Que não está presente no Redmi Note 5 E outros pormenores Mas focando nessas 5 principais diferenças Vem aquela velha pergunta Qual aparelho é o melhor? De maneira geral o Mi A2 traz um conjunto superior em relação ao Redmi Note 5 E na China é possível encontrar os aparelhos em praticamente na mesma faixa de preço Então decidir qual aparelho é melhor para o seu perfil de usuário Vale sempre a pena analisar as características e as principais diferenças dos aparelhos Por exemplo, se você precisa de mais bateria, mais autonomia Quem sabe o Redmi Note 5 seja uma melhor opção Por outro lado, se você prefere uma câmera mais poderosa, mais robusta O Mi A2 pode ser uma melhor opção E claro, tem a diferença aí em questão da ROM MiUI aqui rodando no Redmi Note 5 e o Android One aqui no Mi A2 Então vale sempre analisar esses detalhes para fazer a escolha do melhor aparelho para o seu perfil de usuário Sem esquecer ainda que o Mi A2 traz uma variante Lite Que é o Mi A2 Lite Um conjunto mais modesto com o Snapdragon 625 e mais barato Porém trata-se de outro aparelho e não entra no nosso comparativo no vídeo de hoje Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Mas principalmente que tenha ajudado de alguma forma a você decidir qual é o melhor aparelho para o seu perfil de usuário E falando melhor, qual é o melhor aparelho na sua opinião para o seu perfil de usuário? Redmi Note 5 ou Mi A2? Mande seus comentários abaixo e participe porque eu vou ficando por aqui Abração a todos, até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube Fui!